Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que você... Bom, a gente tá vendo aí na telinha aí, nossos candidatos, né? No primeiro desafio que a gente fez lá no Facebook, o primeiro desafio do canal, beleza? Então aí, tá conferindo aí todos os candidatos e a votação encerra hoje, lá no grupo do Facebook. O que a votação entrou, quer votar? Entra lá, beleza? Fala galerinha, bom, vocês estão vendo aí o que nós vamos aprender hoje, o tutorial passo a passo desse fly animado aí, feito todo no Photoshop, né? Bom, e outra coisa, queria só dar um aviso aí pra você que quer participar, colaborar aí com o canal, ajudar o canal a crescer ainda mais. Aqui no link da descrição a gente tem um pack pra você adquirir ele e adquirindo você vai fazer parte dos colaboradores, tá? É um grupo especial lá do WhatsApp, um grupo no Facebook, onde a gente vai ter várias lives, vamos aprender fly animado em outros programas também. E se você quer colaborar com o canal e acha que esse canal merece, o valor é apenas R$12,90, um pack com 9 artes. O link tá dentro da descrição. Então bora começar? Partiu! Então partiu, bora, bora, bora começar aqui mais um tutorial e tal. Beleza? Bom, tem aqui a nossa pastinha, deixa eu abrir aqui, aqui a nossa pasta. São poucos elementos que nós vamos usar neste flyer, tá? Uma praiazinha, coqueiro, umas gaivotas e a foto do maneiro. Flyer simples, fácil. E aí eu espero que você curta. Não esquece de dar aquele like aí se você curtir esse pequeno tutorial aí, beleza? Então vamos trazer aqui a nossa imagem para o nosso Photoshop. Trouxe ela aqui, né? Vou deixar ela um pouco aqui para cima. Vou trazer também o coqueiro e as gaivotas já de uma vez. Beleza? Então por enquanto está assim, né? Vou fazer essa bagaceira aí, ó. O que eu vou fazer? Para fazer aquele fundo, esse fundo aqui e tal. Para fazer esse fundo, o que a gente precisa? A gente vai usar uma foto, só que a gente vai duplicar ela, se eu não me engano, quatro vezes. Vamos ver aqui, então. Vamos fazer ao vivo aqui para vocês na hora. Pegar. Duplicar. Uma, duas, três. Beleza? Dupliquei as três vezes. O que eu vou fazer? Essa foto aqui, eu vou dar um CTRL T e vou virar horizontalmente. Ela vai ficar assim. Beleza? E aí, agora a gente vai aplicar uma máscara de camada. Uma máscara de camada. Vamos pegar aqui a nossa ferramenta degradê. Vamos deixar aqui a configuração dela de preto para branco. Vamos dar um OK. Selecionar o primeiro. E vir aqui e colocar multiplicação. Tranquilo? Pegou a ferramenta degradê, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar e arrastar aqui, ó. Por quê? Porque eu vou fazer com que essa praia, como se essa foto ficasse uma só. Tá vendo? Para ter mais efeito de coqueiro, para ter mais efeito de praia. Uma coisa mais sunset, né? Beleza? A gente vai pegar agora as outras duas fotos, né? Aliás, você pode apagar esse aqui. Pode trabalhar só com essas duas aqui que você já organizou, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai dar um CTRL J, ou CTRL J, né? Duplicar aqui. Novamente as duas. Segurando o CTRL, né? Segurando o CTRL, você vai pegar e arrastar aqui para cima. Só que você vai fazer agora o seguinte. Você vai dar o CTRL G e agrupar, ó. Agrupei ela. Tô com duas fotos agora, né? Vou pegar, fazer a mesma coisa, máscara de camada, só que eu vou tirar a parte de baixo. Porque eu quero mais coqueiro ainda. Ele vai ficar mais ou menos nesse estilo aqui. Pode achar meio estranho, né? Meio bagunçado, mas fica bacana. Vai por mim, vai por mim aí. Feito isso, o que você vai fazer agora? Você vai vir aqui, ó. No terceiro íconezinho aqui, vai colocar um mapa de degradê. Adicionar um mapa de degradê, ele vai selecionar uma cor lá. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai mudar a cor. Vai colocar a cor que você deseja. Então, vamos lá. A gente trabalhou com azul. Então, vou pegar um azul aqui assim, meio escuro, tá? Esse azul aqui meio escuro. Em vez de branco, eu vou colocar um azul um pouco mais claro. Vou deixar mais ou menos nesse estilo aqui. Tranquilo? Agora, o que a gente faz? A gente vai pegar e vai acionar aqui, ó. A visualização do nosso coqueiro. Deixa eu só tomar uma água aqui. Eu tô bem com sede. É bom hidratar, de vez em quando, né? Então, a gente colocou aqui o coqueiro, tá? E aí, você pode recortar esse coqueiro, só pra ficar nas laterais do seu flyer. Então, recortei aqui, ó. Então, esse coqueiro vai... Essas folhas de coqueiro vai ficar aqui, tá? E a gente vai pegar e mudar a cor. Vamos deixar uma cor meio que parecida com o fundo. Ou você pode deixar também. Mas se você quiser dar uma mudadinha, assim, só pra dar um efeito legal, ó. Pode deixar de outra cor. Aqui, você dá um Ctrl U, ó. Deu Ctrl U, fui matiz de saturação, tá? Aqui, a gente consegue trocar a cor do nosso coqueiro. As nossas folhas de bananeira. De, sei lá, o que é extra bananeira, né? Não é não, pô. Errou! Bom, então eu vou deixar mais ou menos da mesma cor que o nosso fundo. Vou dar um Ctrl J, vou fazer isso também na lateral. Deu Ctrl J, Ctrl T, virar horizontalmente. E vou colocar aqui do outro lado. Beleza? Fiz isso, vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. E vou jogar ela aqui, ó. Pá! Pronto. A gente já tá com a camada bem bacana, já. Já tá ficando um aspecto legal. Porém, o que que eu gosto de fazer sempre? Tá vendo? A gente tá aqui em cima do mapa degradê. Você vai dar um Ctrl Shift N. Vai criar uma nova camada. Vai selecionar a cor mais escura. Aqui, ó. Aperta aí. Ou vai aqui no... No nosso ferramenta de conta-gota. Pra você selecionar uma cor. E seleciona a cor mais escura do seu flyer. Então, selecionei aqui a cor mais escura. Vou passar o pincel. Esse pincel aqui, tá? Aumentar ele. E vou passar de leve aqui, ó. Em volta do seu flyer todo, ó. Tá vendo? Pintar aqui as laterais. E aí, você pode colocar ou sobrepor. Pra dar mais um, ó. Um tchan. Ou multiplicação. Aí vai de você. Você que vai decidir aí. Definir o que você quer fazer, tá? Os dois vão ficar bacana. Feito isso, o que que você vai fazer? Você vai em filtro, vai em desfoque. E vai em desfoque gaussiano. Pra ela deixar mais suave. Não ficar grosseiro demais. Então, fui em desfoque gaussiano. Você tá vendo que já... Destacou aqui nossos coqueiros da frente, né? E aí, o fundo tá bem bacana. Beleza? Bom, então, essa parte a gente já praticamente finalizou. O que que você pode fazer a mais? Você pode vir aqui no terceiro ícone. E você pode vir em pesquisa de cores. Indo em pesquisa de cores, você pode mudar aqui e escolher uma cor mais bacana. Tá vendo? Essa cor ficou legal. O que você pode escolher, ó? Ele vai trocando de cor. Ele vai tentando achar uma combinação pra ficar as fotos bem melhor, entendeu? Cada um tem um estilo aí. Então, você que vai escolher. Então, eu vou escolher uma aqui, ó. Gostei mais ou menos dessa aqui. Então, eu deixei a pesquisa de cores. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui e vou pra parte mais legal do vídeo, né, cara? A parte que vocês já estão... Já gostam, já, né? Deixa eu só tirar a exposição aqui. Deixar zero, ó. Nem mexi, só tirei a exposição, tá, gente? A foto do nosso... Maneva. Então, eu vou pedir pro Dizinho soltar a música. Solta a música aí que nós vamos recortar essa bagagem. E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Uma caligrafia bonita, cara Gosto muito dessa fonte aqui, ó Catarina e Fri Então vou escrever Sunset E aqui eu posso colocar Maneva Vou dar um Ctrl T e vou diminuir ele, ó E aí ela vai encaixar certinho Aqui, ó Maneva Sunset, beleza? Bom, agora vai depender assim do que você vai ter de informação, né? Então vamos dizer aqui que a gente tem aqui A logo do lugar Então vou colocar uma fonte diferente agora Que eu gosto de trabalhar geralmente no máximo duas fontes, tá? Então vou colocar aqui, ó Nexabold Que é uma outra fonte que eu trabalho muito com ela Vou deixar aqui ela como Tudo maiúsculo Eu vou colocar aqui, ó Sua logo, tá? Aqui você vai colocar a logo do Do local É... Parceria, tal Aí você que vai decidir, tá? Isso aí vai depender das informações E eu vou colocar aqui um Um azulzinho assim Sua logo pra ficar bonito E aqui você pode colocar do outro lado, ó Puxa uma régua aqui Só pra você Deixar alinhado, tá? Pra não ficar Um pra cima e outro pra baixo Então você segura a conta Se não tiver aparecendo sua régua Você dá um CTRL R Ela vai aparecer, tá? E aí você segura a CTRL E arrasta uma Uma linha, tá? Então ali você coloca aqui Sua data Então você vai escrever lá Sei lá 14 Junho Tá? Aí você pode aumentar Aí vai depender da data Do jeito que você quer fazer Então eu vou deixar aqui Só sua data Se preenche aí, beleza? E aí a gente pode fazer o seguinte A gente pode criar um A ferramenta aqui, ó Retângulo arredondado Pode criar aqui Pra você colocar as informações, tá? Então você deixa sem preenchimento Bota um traçado Mais ou menos um azul Um azul escuro Ou um azul claro E coloca aqui, ó Um PT Que ela vai ficar mais fina Vou só puxar aqui Uma outra linha aqui Pro meio do nosso flyer Eu vou dar um CTRL T aqui E deixar ela alinhada bem no meio Tá? Se você quiser trocar de cor Você pode trocar aí, ó De cor sem problema Pronto? Feito isso Você vai ter essa caixinha Essa caixinha O que você vai fazer? Você vai preencher, vamos supor As informações que tem É... Exemplos Antecipados Um exemplo Deixar ele aqui Aí você coloca lá Primeiro lote Outra Primeiro Lote Você coloca lá o valor Vamos colocar Imaginamos que seja 25 reais Segundo lote 35 reais E terceiro lote Que geralmente vai Nessas festas assim Tem bastante lote, né? 35 Vamos colocar 45 Pronto Deixar ele aqui, ó Pode aumentar um pouco o preço Pra ficar mais destacado, tá? E aí você vai ter Essas informações aí Fez isso? Agora o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó Vou colocar aqui Coloque Aqui Seu Endereço Endereço não, né? Endereço Endereço Eu vou deixar ele Aqui na parte de baixo, tá? Aqui, ó Centralizado Bonitinho Aí, sei lá Se tiver informações E reservas Posso deixar aqui Com 4 Opa Deixar ali com 4 Vou deixar ela mais ou menos aqui Beleza? Se você quiser fazer aumentar O espaçamento também Do texto Você pode aumentar, tá? Você vem aqui em caractere Coloca aí quanto você quiser Ó 100 Pra ficar mais bonitinho Pra espalhar pelo flyer 333, ó Pronto, ó Que ocupa bem os espaços, tá? Ocupa os espaços Certinho Não fica muito vazio Então a gente pode Baixar também Aqui os ingressos Deixar mais ou menos aqui E aí a gente pode trazer Cadê aquelas nossas gaivotas? Né? Aqui a gente tem umas gaivotas Você pode soltar ela, ó Pegar só um Pra não ter tanta gaivota, né? Você pega só Recorta Opa Recorta algumas E aí você pode soltar ela Mais ou menos aqui, ó Pronto O nosso flyer Ele tá Quase pronto O que eu gosto de fazer também? Depois que eu termino A estrutura dele Eu gosto de mexer um pouco Nos brilhos Questão de pesquisa De cores novamente, ó Porque te dá mais opções Pra você ter, ó Ele vai ficar Mais bonito ainda Então aí você vai escolher Uma opção Que te agrade, tá? Vamos ver qual que Que eu vou escolher Aqui Eu vou escolher Gostei dessa, cara Achei que fica legal Só vou tirar um pouco Do preenchimento Pra ela não ficar tão forte Aí eu vou usar aqui um brilho Tá? Ó, você pode Não usar muito, tá? Pra não estourar, ó Então você pode só Você pode só usar um pouquinho De brilho Vamos ver E a gente pode vir agora Em equilíbrio de cores O que seria esse equilíbrio de cores? Você vai deixar tudo meio que Mais frio Ó, magenta Você pode deixar mais Mais pro rosa E como a gente está trabalhando com o azul Então eu vou mexer mais no ciano E vou mexer aqui um pouco no azul, tá? Pra ficar mais agradável O nosso fly Feito isso A gente vem E só cria Uma Uma camada de luz Pra deixar ainda mais bonito O nosso fly Então eu vou pegar aqui Agora a parte mais clara, tá? Vou deixar uma cor A cor mais clara Vou pegar o pincel Aqui aquele mesmo Pincel de centro Vou deixar ele menor Mais ou menos Uns 99 100 129 E aí eu vou passar aqui assim, ó Olha que doideira Na onde eu quero que chama atenção, tá? Então você pode passar um pouquinho aqui No pessoal, né? No maneiva E aí você vem aqui Em sub-exposição de nele Ele vai ficar com esse aspecto Ah, Felipe, mas e aí? Vai ficar assim mesmo? Não, aí você vem aqui, ó Em desfoque Filtro de desfoque, tá? Desfoque gaussiano E aí você começa Você mexe no raio aqui, ó Só pra dar um brilho a mais, entendeu? No seu fly Tá vendo como ficou bem mais bonito, ó? Sem e com Ele deixou bem mais bonito o fly Então Então essa parte A gente já finalizou Aí O que que você vai fazer? Agora como você Vamos Vamos só organizar aqui Pra gente não se perder, tá? Eu vou colocar aqui, ó Isso aqui eu vou colocar A parte do fundo, tá? Vou dar um ctrl-g Agrupar ali, ó Vou colocar aqui de fundo Aqui eu vou colocar Maneva Sunset, tá? Maneva Sunset Vou colocar aqui a foto do artista, né? Foto do artista Uma camada aqui de branco Branco Endereços e informações Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Endereço e informação Informação Aqui eu vou colocar Aqui eu vou colocar a logo A logo Botou a logo ali Aqui eu vou colocar a data Data Aqui eu vou colocar Os ingressos, né? Ingressos Ingressos Aqui eu vou colocar coqueiros, tá? Opa Aqui eu vou colocar Gaivota A hora que você fizer O download Vai tá tudo separadinho Vou colocar aqui Ajustes, tá? E aqui Brilho Pronto Colocamos isso Já tem tudo selecionado Agora o que você vai fazer? Você como um bom designer Que você é Você não vai fazer As cagadas que eu faço De não salvar Então você terminou Esse negócio Você vai lá e salva Vai por mim Salva Salva Então vou colocar aqui Maneva As cãs Salva essa parada aí, cara E se não Vixe, velho Da puta Merda Pronto A gente salvou O que nós vamos fazer? Vamos dar uma animada nele Bem simples Mas uma animada bonita Assim Colocar uma musiquinha Colocar umas luzes Deixar uma Uma coisa mais Mais simples Só que o cliente vai Pirar o cabeção Vai por ti Vai por mim Então vou aqui Janela Linha do tempo Criar linha do tempo Você está vendo Que ficou todas as pastas aqui Para agilizar o seu processo O que você faz? Está vendo a pasta do fundo? Você pode vir aqui Mesclar o grupo Beleza? Já mesclei tudo o fundo O maneva sunset Você pode mesclar o grupo A foto do artista Mescla o grupo também A parte branca Mescla Por que eu faço isso? Porque senão você vai ter que arrastar Todos os elementos Então assim é mais fácil Você vai mesclando tudo aqui Mesclo Mesclar grupo Ingressos Você pode mesclar Como você já tem tudo Tudo definido Tudo certinho Com todas as informações Você pode mesclar Sem problema nenhum Olha a diferença Que o ajuste dá Olha o brilho Olha a composição Que ela fica E aí ele Você não mexe não Você não Mescla o grupo Mescla o grupo não Porque se mesclar Ele vai perder o ajuste Então você deixa ele E aí você pode Mesclar o grupo do brilho Porém aí você tem que voltar Aqui ó Sub exposição linear Tá? Então a gente já tem aqui Já mesclou tudo certinho Então vamos lá Eu quero trabalhar Com o vídeo de Trinta segundos Então eu vou pegar aqui E vou arrastar Até os trinta Beleza? E aí você vai fazer Isso com todos Por que você faz Isso com todos? Porque senão No meio do vídeo Vai sumir A hora que bater Cinco segundos Ele vai sumir Então não faça isso Não esqueça De arrastar Todas as camadas Até o final Arrastando 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 Vai arrastando Vai Oiii Ó Brilho e contraste Aqui A pesquisa de coisas Não precisa arrastar Que ele vai automático Beleza? Agora o resto das camadas Você tem que fazer Então o que eu quero fazer? O que a gente tem a opção Aqui no Photoshop? Ele Você sabe que o Photoshop Ele é mais para edição De imagens Ele dá para fazer vídeo? Ele dá para fazer vídeo Mas assim Não tem muita opção Então assim A galera que é Que colabora aí Com o canal Que já adquiriu O pack Nosso aí De festa junina A gente tem lá O grupo lá Onde eu ensino A animar Em outro aplicativo Em outro programa Então Aí fica mais fácil Para a gente trabalhar O que você vai fazer? Está vendo Essa ferramenta aqui? Esse quadradinho Você vai aqui Atenuar Em atenuar Você pode colocar Aqui ó Duração de Um Um e meio E aí você vai colocar Esse atenuar O que que é? Ele vai fazer Com que eles apareçam Está vendo? Com a forma mais suave Então se você quiser fazer isso Em todos Você pode fazer Aí você pode aumentar Aqui ó Está vendo? Você pode aumentar O que que você quer que apareça Ó Vai fazer assim ó Tum Vamos colocar também aqui No endereço E na informação Cadê? Endereço Vou deixar aqui Mais ou menos Com dois minutos Deixar ele um pouquinho Mais Mais demorado Para ficar legal Ó Olha lá Tá vendo que agora Que apareceu o endereço Então aí vai ficar Um negócio bacana Aí no seu vídeo Tá? Voltei aqui Com a nossa linha do tempo E aí eu separei aqui A música né Que eu quero que coloque E aqui tem essa Essa opção Eu estou fazendo um teste Vamos ver se vai ficar legal Tá? Lembrando que eu estou fazendo Só o teste Então eu vou pegar ó Arrastar o nosso vídeo Né E colocar aqui ó Esperar ali Trazer aí ó Bom A gente trouxe O nosso vídeo Para cá Felipe O que você vai fazer Com esse vídeo? Esse vídeo Não tem nada a ver Cara Esse vídeo Ele vai ser Só brilho Para o nosso flyer Só coisa diferente Então Aumentei ele aqui Tá? Deixei ele Completando o flyer Inteiro Joguei ele Só para a camada do fundo Só em cima da camada do fundo E aí a gente vai colocar aqui Em sub exposição linear Feito isso Vamos ver como vai ficar ó Ó que legal Que ficou lá no fundo Já deu um efeito Maneiro pra caramba Porém As cores dele Não é As mesmas cores Que está no nosso fundo Né? Tá vendo? Tem umas partes vermelhas Então o que que você faz Nesse caso Você vai pegar ó Clicar aqui Vai em cor sólida E aí você vai usar O azul Fez isso? Você vai pegar Vai arrastar até o final Ok ó Lembrando sempre Você tem que arrastar tudo Tá? E aí você vai pegar Apertar o alt E vai mesclar só Com a camada do vídeo Fez isso? Você vai vir aqui E vai em color Então como que vai ficar ó Tá vendo que legal Que já ficou o nosso vídeo? Se você quiser fazer Ah Felipe Eu gostei do estilo Mas eu quero Tentar outra coisa Pode vir aqui em filtro Vai em desfoque Vai em desfoque E vai em desfoque de oceano Que aí você vai deixar Ele um pouco mais suave ó Vamos ver como que ele vai ficar agora Olha lá ó É um efeito a mais Que você pode usar Ah tá muito forte Pode tirar aqui ó Deixar ele bem Com preenchimento Bem fraquinho Pra não Não chamar tanto atenção Tá? Você pode aumentar novamente Ali o Peraí Travou aqui Eita lasqueira Peraí Deixa eu travar aqui Aí Você pode aumentar também O desfoque Vamos ver se aumentar Bastante aqui O desfoque O que que acontece? Aumentei bastante agora Ó Tá vendo? Ficou muito legal Se você quiser Bom Se você quiser Fazer ele no flyer inteiro Tá vendo que esse vídeo Tem só Tem apenas 12 segundos Então você vai pegar CTRL Vai selecionar os dois Tá? O azul E o vídeo Vai dar CTRL G E aí você dá o CTRL J Deu CTRL J Você vai pegar E vai arrastar a pasta Pro lado Ah Felipe Não completou ainda Dá outro CTRL J E arrasta a pasta Até O final aqui ó Ó lá Tá vendo que Passou dos 30 segundos Abre essa pasta Vai lá E só corta os arquivos Então vou abrir a pasta aqui ó Vou cortar O vídeo Tá? Cortei o vídeo Porque passou E cortei o preenchimento Porque passou Volta aqui E agrupa os dois Agora tá todos alinhados Tá? Então vamos ver aqui ó Ó como que ficou Ó como que ficou Não ficou bacana pra caramba Não ficou um Um estilo já Que já vai chamar a atenção Do seu cliente O cliente já vai gostar E aí você vai fazer o seguinte Vai pegar agora Vem aqui ó Faixa de áudio Adicionar áudio Vou lá na pasta Eu vou lá na pasta certinho Do nosso fly E vou selecionar A música Então vou dar um play aqui ó Deixa eu pegar a parte aqui certinho A parte certinho da música Que eu quero Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui ó Vou pegar a parte do começo E a parte da Da música Saudade do tempo Beleza? Cortei a parte que eu quero Beleza? Fiz isso Eu vou arrastar aqui Até os 30 segundos Né? Vou cortar também E vou arrastar Aqui ó Arrastei até o finalzinho Só que Quando você faz isso ó Não tenho fé de outro Que é tipo assim A música ia acabando Devagarzinho Pra não cortar Do meio do negócio O que que você faz? Como você adicionou A faixa de áudio Você pode clicar Esquerdo tá? Clicou esquerdo aqui ó Aparecimento gradual E desaparecimento gradual Então você coloca aqui ó Desaparecimento Você vai colocar aqui até Pode colocar os 5 segundos Então o que que vai acontecer ó A hora que chegar no 25 Ele começa a baixar ó Viu? Então pronto Você já fez isso Se você quiser Adicionar mais alguma coisa Bom Se você quiser adicionar Mais uma coisa Eu peguei aqui Umas partículas Pra deixar o Mais um elemento Durante o nosso flyer Então eu vou fazer a mesma coisa Vou arrastar ele Só que eu vou deixar agora Em cima de tudo Tá? São as partículas Que ela vai saindo Fica bem bacana Só vou voltar aqui E deixar com 30 centímetros 30 centímetros 30 segundos Cara 30 segundos Dá um centímetro Véio Bom Deixei aqui com 30 segundos E vou colocar aqui ó Sub exposição linear Só que aí Ele tá em vermelho Então o que eu vou fazer Posso colocar aqui ó Matiz e saturação Apertar alt E deixar aqui ó Saturação Zero Ela vai ficar branca Então vamos ver como que o Que vai ficar Essa Essas partículas Olha lá ó Esse é só um efeitozinho a mais Pro seu flyer Se você não quiser que apareça tanto Você pode diminuir também Beleza? Bom Feito isso Você vai aqui Exportar Aplicar acabamento em vídeo Vai ver aqui o tamanho Eu vou deixar aqui com a baixa qualidade Pra ser mais rápido Vai aplicar acabamento E o nosso vídeo Ficou assim É isso aí galera Eu espero que vocês tenham curtido Esse tutorial aí Passo a passo Se você curtiu Dê aquele like Comenta aí o que achou Tá tudo certinho Pra ajudar o canal Beleza? E não esquecemos Dos grupos de colaboradores Lá se você tiver interesse Só clicar lá e adquirir Bom Sem mais delongas Vídeo sexta-feira que vem Partiu Falou Fui